Vamos dar início à nossa 28ª reunião da Comissão de Fiscalização, justificando a ausência do vereador Júlio Kaminski e do vereador Paulo Ferrarese, com a presença do vereador Toninho Imbraliti e do vereador Salésio Lima, e deste vereador, o velho Rosem, e também com a presença do Giovanni Zappelli, nosso assessor. Como estamos sem número para quórum, teremos que transferir nossa reunião para a próxima semana, colegas. Nesse sentido, estou por encerrada a reunião. Obrigado a todos.